E esse é o musical Furacão do Brega Gravando a sua fita de volume 1 Especialmente para o nosso amigo R.P.Som E é só ligar 984 1536 E a partir de agora é só sucesso Júnior Gravações E a gente manda abração especialmente Para o nosso grande prato assinador Nosso amigo Luiz Proprietário do Corpus Motel Aquele abraço Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho não importa Pois já passou O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita Por que que eu tenho quase nada Mas tenho só um abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Em uma palhaça No canto da serra Será nosso abrigo Pega o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Valeu galera Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que atrás doido e lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Nega Senhoreta Vem morar comigo Nega Comigo Comigo E nos teclados A gente tem Olha aí No beck vocal Júlio E Ricardo E no vocal Torcedor Junto na sua musical Furacão No brega De Itabaiana Sergipe Para todo Brasil Júnior Gravações Minha amiga senhorita Eu nunca pude Eu nunca pude me dizer Você jamais me perguntou De onde venho De onde venho Não me importa Ou já passou O que importa É saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que é que eu tenho É quase nada Mas tenho só um abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Em uma palhosa No canto da serra Será nosso amigo Pega o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma barata Que é minha E que é sua Vem morar comigo Negra senhorita Vem morar comigo Oh, 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 negra Vem morar comigo Oh, 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 oh Comigo E a gente também Manda abração especialmente Pra toda a galera Que faz o fã-clube musical Furacão do Braga Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma barata Que é minha E que é sua Vem morar comigo Negra senhorita Vem morar comigo Oh, oh, negra Vem morar comigo Oh, 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 oh Comigo Vai, vamos ver mais galera E é só alegria E a gente que faz a música Um furacão do Braga Manda abração especialmente Pra o grande empresário Claudiano E o bom de mais sucesso E essa vai pra quem está apaixonado Júnior Júnior Gravações Dolores com morena de madres Poema do meu cantico espanhol Foi noiva de um toureiro Que tomou Em uma tarde de sol Num baila de minha alma Como louca De castanholas e bandilhas Foi um beijo seu na minha boca Sobre o luar que você brilha Ah, do teu amor Que era certeza Ah, do teu olhar Que tanto brilha Doite uma rosa vermelha Doite uma rosa vermelha Ligue 984-1536 E o musical Furacão do Braga Faz sua festa com mais alegria Segura a ripessão Dolores com morena de madres Poema do meu cantico espanhol Foi noiva de um toureiro Que tomou Em uma tarde de sol Num baila de minha alma Como louca De castanholas e bandilhas Foi um beijo seu na minha boca Sobre o luar que você brilha Ah, do teu amor Que era certeza Ah, do teu olhar Que tanto brilha Dou-te uma rosa vermelha Dou-te uma rosa vermelha E é só alegria, meu irmão E a gente rola mais um sucesso Pra toda a galera curtir o som do musical Furacão do Braga No amor Júnior Gravações E é só alegria Eu quero lembrar pra vocês que quiserem Curtir o som do musical Furacão do Braga É só procurar nas bancas nosso amigo Já é tarde É quase madrugada Eu não dormi Com você no pensamento Eu esqueci Que eu não durmo sem falar contigo Só liguei Liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos mais felizes nós passamos Se morrer, a morrer junto comigo Quem sabe canta com a gente E ao dormir Sozinha estiver em seus lençóis Abraça o travesseiro e pensa em nós Na impressão irá sentir o meu calor Mãe Agora é que eu fiz posso sonhar Sentir as suas mãos a me apagar Vivendo a paz desse amor Oh, oh, oh. O musical Furacão do Braga Falando de amor com toda a galera É como pode Nos seres Como nós Viver assim Eu louco por você Você por mim E agora tá distante Sem amor Vá dormir E sonha Com nosso doido paraíso De montadas Caminhando pro infinito Está sempre Desfrutando desse amor Segura aí, Tavaiana! E ao dormir Sozinha Estiverem seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão E dá sentir o meu calor Vai! Agora é já que eu fiz Posso sonhar Sentir as suas mãos A me apagar Vivendo a paz Desse amor E ao dormir Sozinha Estiverem seus lençóis Abraça o travesseiro E pensa em nós Na impressão Irá sentir o meu calor Amor Pai! Agora é já que eu fiz Posso sonhar Sentir as suas mãos Ao me apagar Vivendo a paz Desse amor E a gente rola mais sucesso Pra toda a galera Curtir o som do musical Furacão do Brega Deitar a baiana No amor E é só sucesso Vamos nessa, meu irmão Vamos nessa! As lembranças são momentos Que não dá pra esquecer A distância e o tempo Foi quem me roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Vou vivendo a minha vida Mas só penso em você Rola demais, galera! Eu sofri Eu sofri Eu chorei Eu chorei Pelo seu amor Os meus sonhos Foi tão lindo Mas de repente Tudo acabou O tempo é quem vai me dizer A esperança não morre Eu amo você Amo você Se você voltar Dessa vez É pra valer Se você voltar Dessa vez Vai ser pra valer E é só ligar mais uma vez 9, 8, 4, 15, 36 Musical Furacão do Brega Deitar a baiana Sergipe Para toda a galera As lembranças são momentos Que não dá pra esquecer A distância e o tempo Foi quem me roubou você E o que me resta agora É tentar te esquecer Vou viver Vou viver na minha vida Mas só penso em você Eu sofri Eu sofri Eu chorei Pelo seu amor As pessoas Foi tão lindo Mas de repente Tudo acabou Eu sofri Eu chorei Eu chorei Eu chorei Pelo seu amor Os meus sonhos Foi tão lindo Mas de repente Tudo acabou O tempo é que vai me dizer A esperança não morre Eu amo você Eu amo você Se você voltar Dessa vez É pra valer Se você voltar Dessa vez Vai ser pra valer O tempo é que vai me dizer O tempo é que vai me dizer A esperança não morre Eu amo você Se você voltar, dessa vez, não é pra valer Se você voltar, dessa vez, vai ser pra valer E a gente manda aquele abração pra toda a galera do fã clube Musical Furacão do Brega, Itabaiana, para todo o Brasil E a gente manda um abração especialmente pra o nosso grande patrocinador Nosso amigo Luiz, proprietário do Corpus Motel Vamos nessa! E esse sucesso é a autoria do grande tecladista do Furacão do Brega Sem dinheiro e sem morado Ele roubou a minha mano A dona do meu coração Foi numa noite de ano Que saí pra trabalhar Com meu velho mercedão Quando recandei pra casa Que apertei a campaninha Ninguém mais falava não Minha vizinha saiu fora Dizendo ela foi embora Com o tal de Ricardão Minha vizinha saiu fora Dizendo ela foi embora Com o tal de Ricardão Aí eu saí chorando Pelas ruas comentando Vou vender meu mercedão Foi por causa desse carro Que perdi minha amada Pra o tal de Ricardão Aí eu saí chorando Pelas ruas comentando Vou vender meu mercedão Foi por causa desse carro Que perdi minha amada Pra o tal de Ricardão Vamos nessa galera E a gente manda abração mais uma vez Da grande galera que faz o fã-clube Furacão do Brega Deitava aí na Sergipe Depois de um tempo passado Ela me mandou uma carta E pedia o perdão Dizendo que estava doida Ter fugido com o cara Que não tinha um tostão Aí eu pensando nela Meu coração acelera Pior que meu mercedão Aceitei ela de volta E o povo já comentava Essa flor no mercedão Aceitei ela de volta E o povo já comentava Essa flor no mercedão Aí eu saí chorando Pelas ruas avisando Não vendo meu mercedão Sei que estou no sapato Que acertei minha mulher Que fugiu com o Ricardão Aí eu saí chorando Pelas ruas avisando Não vendo meu mercedão Sei que estou no sapato Que acertei minha mulher Que fugiu com o Ricardão Sei que estou no sapato Que acertei minha mulher Que fugiu com o Ricardão Sei que estou no sapato Que acertei minha mulher Que fugiu com o Ricardão Valeu demais galera E a gente rola mais um sucesso Pra toda a galera Sucesso do Pórtula de Paula Pra toda a galera Valeu demais Segura a repressão Meu irmão Aquela braça Com o musical Curacão do Brega Júnior Gravações Amanhã mesmo eu vou pegar o primeiro avião Vou acabar de uma vez com essa solidão Não dá pra viver sem você Estou sofrendo demais O meu mundo acabou Eu perdi minha paz Estou tudo errado Nessa contramão Ela dizia Um grande amigo Que não me esqueceu E que às vezes pergunta Se mesmo Por que me perdeu Júnior Júnior Gravações Hoje eu estou decidido Vou te procurar Residia em um mundo Eu vou te buscar Você fez morada No meu coração Quem sabe canta com a gente Você é a mulher que eu amo É minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo É minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Vou trazer você comigo no primeiro avião Vou trazer você comigo no primeiro avião Do musical Furacão do Brega No back vocal Ricardo E Júlio E no vocal Torcedor Junto nós fomos O musical Furacão do Brega E também não esquecendo O grande tecladista Olha aí Que é só alegria Ela dizia Um grande amigo Que não me esqueceu E que às vezes pergunta a si mesmo Por que me perdeu Hoje eu estou decidido Hoje eu estou decidido Vou te procurar Residia em um mundo Eu vou te buscar Você fez morada No meu coração Você é a mulher que eu amo É minha paixão Você é a mulher que eu amo Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo É minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo É minha paixão Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo Você é a mulher que eu amo É minha paixão Você é a mulher que eu amo Vou trazer você comigo no primeiro avião Vou trazer você comigo no primeiro avião Você é a mulher que eu amo Você é a mulher que eu amo 9, 8, 4, 15, 36 E falar com o grande empresário Claudiano E a gente traz sucesso de Adelino Nascimento Hoje eu recordo tão triste Tudo que se passou A menina que eu mais amei A menina que eu mais amei Foi quem menos me amou Se eu pudesse estar Se eu pudesse estar ao seu lado Era melhor Coisa pra mim Mas como eu não posso estar Mas como eu não posso estar Em minha vida Tudo é ruim Quero apagar seus cabelos Não quero morrer de amor Tainas Tainas, quero que tu saibas Que sem você Eu nada sou Tainas Tainas Meu grande amor Tainas Sem você Eu nada sou Valeu demais galera, valeu, valeu mesmo Aquele abraço pra todos vocês E essa mais especialmente Para todos os locutores e locutoras do Brasil Obrigado galera Júnior, gravações Atena bem Meu amigo locutor Toque no raio do yes Essa canção pro meu amor Não Me identifiquei Mas lê A minha carta no ar Não Me identifiquei Mas lê A minha carta no ar Não Me identifiquei Diz Diz, diz, diz Através do rádio E a minha E a minha vontade Oh, 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 oh É de te amar Mas diga assim ó É de te amar 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 Meu amigo locutor Meu amigo locutor Toque no raio do yes Essa canção pro meu amor Não 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 Me identifiquei Mas lê Mas lê A minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio É de te amar E a minha vontade Oh, 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 oh É de te amar Aí vocês fazem comigo assim ó É de te amar 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 Valeu Gilma Salera! E esse é o musical Furacão do Brega Itabaiana Sérgio Pires E nos teclados a gente tem Olha aí No back vocal do C.B. Ricardo E no vocal imitador de Julio Nascimento E é só sucesso Valeu galera! E aí vai um abração do imitador de Julio Nascimento Para o meu grande amigo É de te amar Por ter nos dado essa força Obrigado meu filho Valeu! E queremos lembrar mais uma vez O nosso telefone para contrato de shows Teu amor Por que você me traiu? Tu sabe que eu te amo, tu sabe Por que você me faz sofrer desse jeito? Linda Não pode ser comigo, vai Eu te amo Eu te amo Quero lhe falar uma história Amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Que faz de mim o que bem quer Me deixa amarrado Me deixa amarrado Em casa trancada Me bota a coleira Me põe pra dormir Me faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou toninho 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 E linda Eu te amo Mori lá no cabaré Qual que mais cedo que estou te esperando Gostoso é viver te amando Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo nesta ilusão Mas eu sei que é o meu remédio Para curar a minha paixão Mas eu sei que é o meu remédio Para curar a minha paixão E esse é o musical FURACÃO DO PREGA Vem trabalhar nessa jipe para todo o Brasil Segura a river, zoom! FURACÃO DO PREGAÇÃO 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 Me deixa amado Em casa plantada Me bota a coleira Me põe pra dormir Me faz o carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou o coninho FURACÃO DO PREGAÇÃO Qual que mais cedo Que estou te esperando Gostoso é viver te amado Confesso que estou apaixonado Vivo sofrendo Vivo sofrendo Nesta ilusão Mas você é o meu remédio Para curar a minha paixão Mas você é o meu remédio Para curar a minha paixão Mas você é o meu remédio Para curar a minha paixão Mas você é o meu remédio Para curar a minha paixão E a gente manda uma missão Para toda a galera do fã clube Que curte o musical Furacão do Vrega E a gente também traz mais sucesso de Júlio Nascimento E aí vai mais sucesso do Júlio Nascimento pra vocês galera E essa música eu canto com todo carinho Para todos que estão marcando presença Quando eu deixo meu caixão E cresce uma paixão Eu sinto por ela Quando eu olho na janela E não vejo o rosto dela Eu fico chorando por ela Ela é bonita É um amor É tão bonita É meu amor Ela é bonita É um amor É tão bonita É meu amor E quem sabe canta comigo assim Por que você não tem ninguém? 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 Porque você não tem ninguém Porque ninguém não quer te amar Porque ninguém não quer te amar E esse é o musical Furacão do Brega E trabalhando essa gente para todo o Brasil Quando eu tento ir com a chão E cresce uma paixão Que eu sinto por ela Quando eu olho na janela E não vejo o rosto dela Eu fico chorando por ela E ela é o que, galera? Ela é bonita É um amor É tão bonita É meu amor Ela é tão bonita É meu amor É tão bonita É meu amor Aí vocês cantam Aí vocês cantam comigo assim, ó Porque você não tem ninguém Porque você não tem ninguém Porque você não tem ninguém Porque ninguém Porque ninguém não quer Te amar Porque ninguém não quer Porque ninguém não quer Te amar Te amar E eu quero agradecer Segura a cabeça Segura a cabeça Segura a cabeça E você Foi tão grande a surpresa Com grande certeza Alguém me falou Recebo essa carta Que ela deixou Para você E na carta dizia Que tanto sofria Sem o meu amor Demorei voltar Ela sem pensar Com outro se casou Demorei voltar Ela sem pensar Com outro se casou Hoje eu vou beber Pra tentar esquecer A minha paixão Que durante alguns anos Foi tudo uma intriga Não passou de uma ilusão Hoje só o que resta É a aliança E o meio e a lá Hoje só o que resta É a aliança E o meio e a lá E a minha esquerda No back vocal Eu tenho O nosso amigo Júlio A direita Também no back vocal O torcedor Eu saí pelo mundo Procurando voltar Pra gente morar O lugar encontrei E logo voltei Pra te buscar Com tanta saudade Cheio de vontade E ver o meu amor E ver o meu amor Foi tão grande a surpresa Com grande certeza Alguém me falou Recebeste a carta Que ela deixou Para você E na carta dizia Que tanto sofria Sem o meu amor Demorei voltar Ela sem pensar Com outros se casando Demorei voltar Ela sem pensar Com outros se casando Hoje eu vou beber Pra tentar esquecer A minha paixão Que durante alguns anos Foi tudo uma intriga Não passou de uma ilusão Hoje só o que resta É a aliança E o meio e a lá Hoje só o que resta É a aliança E o meio e a lá Hoje só o que resta É a aliança E o meio e a lá Valeu demais, galera! E a gente manda uma abração Para o nosso patrocinador Que é o nosso amigo Luiz Projetário do Corpus Papel Até o abraço! A bala é pesada A marca não gosta da gente Assim fez a lei de ano Me traiu o tom de repente Eu sofrendo no garimpo Mandando dinheiro pra ela E ela transando com o outro Não estava mais à minha espera Apesar de eu ser traído E eu tenho que te agradecer Se não fosse a lei de ano E meu Deus Como era que eu ia sobreviver Mas eu ainda te peço Pra você me aquecer Volte pra casa, Lady Anne Venha comigo viver E eu Eu preciso de você Pra me aquecer com teu calor Sou o homem que mais te ama Meu bem Preciso de você, amor Mas só vou te aceitar Se você me prometer Que vai namorar Só escondida, bandida Pra me nunca mais saber Que vai namorar Só escondida, bandida Pra me nunca mais saber A Lady Anne já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser A Lady Anne vai pro garimpo Arrumar dinheiro Pra me gastar no cabaré A Lady Anne já voltou pra mim E vai ser o que Deus quiser E vai ser o que Deus quiser Eu já fui como a Lady Anne E hoje em diante Só por tudo que me é Eu já fui como a Lady Anne E hoje em diante Só por tudo que me é Eu já fui como a Lady Anne E hoje em diante Só por tudo que me é Obrigado galera Obrigado pelo caminho E a gente manda abração especialmente Pra toda a galera que faz o campo O fã clube musical Furacão do Brega Vamos de mais sucesso galera Pra você que quer levar o Furacão do Brega Juntamente com o imitador de Júlio Nascimento É só ligar 984-1536 E nós vamos fazer a sua festa com mais alegria E com mais Brega de Júlio Nascimento Júnior Gravações E essa voz especialmente Para todas as crianças do Brasil Eu lembro que eu era criança E morava em Itamarachô Eu era feliz E brincava com o bambu Oh yes Eu tinha os meus amigos Era uma coisa tão natural Eu era feliz E brincava com o carnaval Oh yes Já viajei pelo norte E também passei pelo sul Mas só me sinto feliz Quando eu retorno em Itamarachô Quando eu vou pra Porto Seguro Eu vou de carro Que legal Que é genial Vendo aquela beleza Que franqueza Isso tudo É natural Vendo pedra Foi lá Foi lá Foi lá Que começou o Brasil Foi lá Foi lá Foi lá Que começou o Brasil Foi lá Foi lá O início do Brasil Foi lá Foi lá Foi lá Que começou o Brasil Foi lá Foi lá Que começou o Brasil Foi lá Foi lá E aí vai mais sucesso Eu lembro daquelas noites Eu e você Sobre a luz das estrelas No momento No momento em que ouvia você falar O meu amor Eu entreguei para você Fiquei feliz Ao ouvir tantas palavras Quase de amor Que eu jamais vou esquecer O dia que me resta Entre nós é a saudade E o meu amor Eu entreguei para você Como eu gostaria De ter você agora Para acabar De vez com a solidão Entregaria Todo o meu carinho E para sempre Ser só seu meu coração Segura aí Pessoal meu filho Quando eu lembro Daquelas noites Eu e você Sobre a luz das estrelas No momento Em que ouvia você falar O meu amor Eu entreguei para você Fiquei feliz Ao ouvir tantas palavras Quase de amor Que eu jamais vou esquecer Hoje o que me reta Entre nós É a saudade De o meu amor Eu entreguei para você Como eu gostaria De ter você agora Para acabar De vez com a solidão Entregaria Todo o meu carinho E para sempre Ser só seu meu coração Fiquei feliz Ao ouvir tantas palavras Quase de amor Que eu jamais vou esquecer Hoje o que me resta Entre nós É a saudade E o meu amor Eu entreguei para você Como eu gostaria De ter você agora Para acabar De vez com a solidão Entregaria todo o meu carinho E para sempre Ser só seu meu coração E para acabar Música E para sempre E para sempre Música E para sempre E essa é uma especialmente para todas as Dalzizas do Brasil Vocês são demais! Eu me casei com a prima da Dalziza A Dalziza é uma mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez uma traição Um certo dia eu saí para o trabalho Quando eu voltei eu vi meu filho chorando Ele falando Papai vai dançar o pedro A lá na cama de enema Abraçando com o malandro Ele dizia Papai vai dançar o pedro A lá na cama de enema Abraçando com o malandro Quando eu vi a minha esposa nua Até pensei na vida dela já no fim Desesperado em frente ao meu portão Com meu 38 na mão Eu fiquei gritando assim Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E eu deito Eu não aceito não Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E eu deito Alô galera de todo o Brasil Quero aproveitar e mandar um abraço especial Pra toda essa galera que curte as músicas do Júlio Nascimento E que nada melhor Estou aqui nesse estúdio maravilhoso Fazendo essa ótima gravação Especialmente para o meu grande amigo R.I.P. Som E quero também lembrar pra todos vocês Que esta é a melhor gravação da região Obrigado! Quando eu chego em casa E procuro a minha mulher Quem me fala é o vizinho Que ela saiu lá pra o cabaré Então neste exato momento E não tenho mais pra pra dizer Porque o meu salário é pouco Ela foi ganhar dinheiro Para nós sobreviver Aí eu fico fumando Chorando e chamando o seu nome É que o vizinho me lembra Que ela é irmã Que lei de Anne Então é a família toda Vizinho eu sou obrigado a te falar Ontem eu vi a mãe da lei de Anne Viva da caída Na mesa daquele bar A mãe da lei de Anne Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Ela falava que a lei de Anne Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Ela falava que a lei de Anne Ela falava que a lei de Anne Não tem coração E entrei no homem É um joio Que é um gato lindo Que é um gostosão A mãe da lei de Anne A mãe da lei de Anne Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão A mãe da lei de Anne Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão A mãe da lei de Anne Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão A mãe da lei de Anne A mãe da lei de Anne Não presta não Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Esta mulher não presta, gente Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão Estava lá naquele bar Só pra mata de paixão E queremos levar o nosso telefone Para contrato de shows Que é o 984-1536 E é só ligar e falar Com o nosso grande amigo Claudiano Grande empresário Sacode da Maiana Sacode da Maiana Sacode da Maiana A cor parece no começo Mal de rosas Mas é triste numa lágrima Que cai É uma chama Que se espalha Feito o fogo sobre a falha Que destrói tudo depressa até de mar Amar é como ter o sonho E despertar com medo de chorar Quando um grande amor te faz De tudo a gente pensa ser capaz É uma ilusão querer Que a vida seja sempre linda Como estrelas coloridas Sem espinhos nos caminhos do amor Maravilhosa confusão Que enlouquece o coração Alguém fica apaixonado Sempre quando um grande amor se faz Os nossos sonhos vão crescendo mais Porque a saudade tem mil amores Quando a dor se esconde E num olhar que está distante A lembrança deixa o coração fugir A procurar pela cidade Um amor que na verdade Mesmo longe continua sempre aqui Amar é uma fantasia Quando a gente finge ser feliz Vamos nessa galera Quando um grande amor se faz De tudo a gente pensa ser capaz Que ninguém do mundo vai Ter tanto tempo pra... E nós ficamos E nós ficamos E nós ficamos E nós ficamos Obrigado.